E agora eu vou pegar Foi correndo atrás Que ele vai da gente Diz ela que queria comprar um negócio Mas ela não queria nem interesse Aí vocês foram andando na calçada Numa boa Até o tempo todo atacando As duas se atacando É dessa maneira Ela quer ser uma coisa que não é Aí conseguiram chegar na loja? Pelo menos Mas eu chamei a Marcos Pra comprar um Night Bruin